Quem é que nunca ouviu a frase O que você quer ser quando crescer? Quando me perguntavam isso, eu imaginava muita coisa. Queria ser médica, professora, entrar numa TV para ver como que o Cid Moreira conseguia ficar lá dentro. E eu nem sabia que isso era ser jornalista. Escolher a minha profissão foi difícil. Não havia muitas informações disponíveis. Também não havia internet. E pensar na carreira, assim como planejá-la a longo prazo, não era comum. Eu consegui escolher minha profissão e a exerço até hoje. Mas sei que não é bem assim que acontece com todo mundo. Há algo em comum entre aquela época em que fiz minha escolha e os dias de hoje. A dificuldade de se escolher a profissão sozinha. Antes por falta de informação. Hoje, pelo excesso dela e pelo mercado ser tão dinâmico e a concorrência gigantesca. Nesse cenário, escolher uma carreira às vezes é um dilema. E decidir continuar nela ou não, ao longo da vida, também. Mas há algo que estudantes, universitários e profissionais experientes podem fazer que pode facilitar um pouco mais as decisões. Seja na hora de escolher uma profissão a seguir ou para mudar os rumos da carreira escolhida. É um planejamento de carreira. Isso mesmo. Se para comprar um carro ou uma casa você precisa se planejar, por que seria diferente quando se trata de escolher a carreira que pode te acompanhar por boa parte da sua vida? Para entender o que é um planejamento de carreira e as dificuldades que isso envolve, A nossa equipe foi consultar três especialistas da área. Planejar significa estabelecer uma conciliação entre uma situação atual e um futuro desejado. Isso nós fazemos para absolutamente tudo em nossa vida. E a nossa carreira não pode estar fora da ideia do planejamento ou pelo menos do pensamento estratégico. É um momento onde você para, se organiza para fazer aquilo e começa a pensar em todos os fatores que impactam para bem ou para mal a sua carreira. Mas como se faz um planejamento de carreira na prática? Em qualquer planejamento que você faça, você considera basicamente três elementos. Aquilo que eu chamo de ponto A, o ponto B e um vetor que liga esses dois pontos, uma setinha. O ponto B é onde você deseja chegar, o que você deseja ser. Num futuro pré-definido, daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, saber o ponto B, aonde nós desejamos chegar, é fundamental, mas não é suficiente. É necessário conhecer bem o ponto A, onde você está hoje. Ou seja, você tem que conhecer quais são as suas aptidões, quais são as competências que você tem. Hoje, decidir que carreira seguir, pelo menos para os jovens, é uma das decisões mais difíceis. A concorrência também é grande. De 26 a 30% da maioria dos trabalhadores que buscam o primeiro emprego fora do estágio, estão na faixa dos 18 a 25 anos. Naquela época, bastava você ter um diploma, para você ser diferenciado no mercado, e você tinha basicamente quatro grandes carreiras para seguir. Ou você fazia direito, ou fazia medicina, ou você fazia engenharia, ou fazia administração de empresas. Hoje, na melhor da minha informação, são 522 cursos aprovados no MEC. Diante desse cenário, como escolher uma carreira, então? É melhor seguir o exemplo dos pais? Escolher uma profissão que esteja entre as carreiras de futuro, ou de melhor remuneração? É importante você saber, como aluno, como pessoa, exatamente quais as suas principais competências, e dessas competências, quais as carreiras que mais vão utilizar essas competências, vão ser mais importantes para você. Não se escolhe carreira só do ponto de vista de mercado. Para você definir vocação, você precisa buscar informações, porque senão você decide vocação com poucas informações, e a chance, provavelmente, de você se frustrar dali 10 anos, o que acontece muito, é muito grande. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é extremamente importante, é qual é a situação daquele mercado, daquele segmento de mercado, que ele diz que ele quer trabalhar. Segundo Eugênio Moussaki, é preciso ficar atento ao que o mercado procura. O tipo de profissional que as empresas buscam, o tipo de pessoa que o mercado compra, são pessoas que têm bom desempenho, mas que conservam a vontade de aprender. E você sabe que você está na sua carreira quando você conserva essa vontade de aprender, de se desenvolver, de aumentar a sua performance. Nunca pare de aprender e busque o seu prazer. Uma dica. Se você quiser conhecer melhor o assunto abordado nesta matéria que você acabou de ver, Leia Plano de Carreira, de Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira, da editora Atlas.